Beleza pessoal, vim aqui do canal Big Tamba trazendo mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é um vídeo que eu estou devendo para vocês vídeo referente a vara de pesca, vou estar falando um pouco sobre varas interiças e vara duas partes, sei que muitas pessoas assim como eu tive tem dúvidas na hora da compra, então fica até no final do vídeo que eu vou estar falando dos pontos positivo e negativo tanto da vara interiça quanto da vara duas partes, beleza? Pessoal, então vamos lá, mostrar para vocês a interiça que eu estou utilizando no momento essas duas, que seriam as duas são Infinity da Lumis uma 2,10, uma outra em 98 e as duas partes que eu estou usando também no momento é a Intense 2,10 e a Invocada 2,40 eu gosto muito de usar essa Invocada 2,40 na boiapão coloco uma linha 0,45 na contender, nossa, essa bicha chega a chorar então eu vou estar falando para vocês um pouco os pontos negativos e positivos sobre cada vara lembrando que eu comecei com vara interiça para pescar no estilo goiano comprei a 1,98, depois acabei comprando a 2,10 porque eu gostei para pescar na cevadeira e vocês podem ver que nos últimos 6, 7 meses as varas que eu tinha utilizado é a vara interiça então vamos começar falando sobre os pontos negativos e positivos de cada uma então, ponto negativo da vara interiça, no caso, que muitos falam aí é a questão do que? de quebrar, se quebrar a ponteira, quebrar aqui, você perde a vara tem como emendar? tem, só que não fica bom, entendeu? então, infelizmente, por ela ser uma vara interiça, você quebrou, perdeu a vara coisa aqui que nas duas partes você já consegue tanto comprar a ponteira quanto, né, o cabo dela, beleza? outro ponto negativo que muitos falam, a questão do transporte lógico, se você, às vezes, pesca de moto, uma vara interiça é inviável a não ser que se for em dois, o parceiro conseguir levar, mas é bem mais inviável né, às vezes, até, né, de questão de TK, uma questão também de economia muitos preferem de moto pela economia então, a vara, duas partes, nessa questão inevitavelmente, ela sai melhor para você transportar para mim, eu não vejo problema, geralmente, a gente vai para gravar, a gente leva muita coisa então, sempre vai de carro então, tanto no meu carro quanto no carro de leão, a gente coloca de travessado ali assim mesmo que se for alguém atrás, não atrapalhe nada para a gente, entendeu? então, para mim, eu não acho dificuldade nessa questão do transporte é, vamos lá, pontos positivos ponto positivo, galera, positivo por ela não ter emenda, é uma vara mais sensível então, você ganha tanto na fisgada, quanto no arremesso isso, pode ter certeza, porque senão, eu não teria não estaria usando ela com mais frequência, como eu estou utilizando que vocês podem perceber então, são dois pontos positivos aí, que me chamam muito a atenção a questão de não ter emenda, sensibilidade você é bem mais sensível, você não brigar ali com o peixe e tanto você ganha no arremesso, quanto na fisgada beleza? então, isso é um pouco sobre a vara interiça vara duas partes vou pegar essa intensa aqui, aquela menorzinha, 2x10 duas partes primeiro, que vai ser o inverso do outro, né? o ponto positivo dessa, é a questão do que? por ela ser duas partes, se quebrar a ponteira você consegue comprar a ponteira eu mesmo, dessa vara aqui, já quebrei e comprei a ponteira só que hoje em dia, galera, uma ponteira está girando em torno de 40% do valor do produto a minha era nova na época se for uma vara antiga, está compensando comprar outra entendeu? então, muitas vezes não é viável ou você não acha, ou quando acha é muito caro tem pessoas que cobram até mais de 40%, tenho certeza então, às vezes, no final acaba sendo que nem a interiça você quebra a ponteira e acaba tendo que comprar outra vara né? mas é um ponto positivo que você tem a possibilidade aí de estar encontrando né? outro ponto positivo transporte na moto, 1x2x10 mesmo na moto galera, você pega e coloca na bolsa aqui assim, ó já era, você leva pra qualquer lugar então você ganha no transporte, tanto da moto que você consegue colocar é, ali, de travessado na costa e tal quanto no carro, você pode pôr no porta-malas, assim não precisa colocar de travessado pro lado de dentro do carro como eu falei, pra mim não atrapalha, vai ser que dependendo da pessoa, pode ser que não fique legal, a pessoa não goste então vai muito de gostos e gostos entendeu? pontos negativos a emenda, galera ela faz com que a vara perca um pouco da sensibilidade isso vai atrapalhar? não, não vai atrapalhar onde você pesca com uma vara duas partes, você vai pescar com uma vara interiça, entendeu? isso aí não vai não vou ser hipócrita de falar que ah, você pesca em algum lugar nenhum não, você vai conseguir pescar mas vai muito uma questão aí entra o quê? gosto não se discute eu tinha um preconceito eu tinha um conceito antes de conhecer o produto então, sempre caia nessa zooma ah, porque daí é ruim pra transportar ah, porque se quebrar eu não vou conseguir arrumar eu vou ter que perder a vara isso até eu ter tido a minha primeira e pescado e gostado e sentido visto que o trabalhar é outro e você muitos que utilizavam já falavam isso pra mim Vini no dia que você tiver uma vara interiça você não vai querer ter outra eu só fui saber isso no dia que eu comprei e fui pescar com a minha primeira eu ainda tive que comprar se você tiver a possibilidade de pescar com uma galera antes de ter que gastar e comprar pesca mas eu tenho certeza 90% do pessoal que utilizar vai gostar então, galera pra finalizar o vídeo e não se prolongar muito a intenção desse vídeo é o quê? é te ajudar no ato da compra qual vara comprar? a interiça ou a duas partes? então, Vini qual vara você acha que é melhor pra mim comprar? se você já tem uma vara duas partes eu com certeza recomendo ainda mais que você tente aí comprar uma vara interiça eu só pude mesmo saber a partir do momento que eu comprei comecei a pescar com a minha eu gostei que nem eu falei antes é uma questão de gosto você só pode saber se você vai gostar ou não se você experimentar e se você utilizar então, até mesmo eu falo se você tipo assim tem um amigo que tem tiver como fazer uma pescaria pegar um peixe e tal já é até melhor que você comprar sem ter utilizado mas, ó eu falo pra você se você já está acostumado a pescar uma vara duas partes na hora que você pegar uma interiça na mão você vai ver a diferença não é só uma questão que eu falei o meu achismo mas, utilizando você vai ver então, assim, galera é um vídeo curto que é mais uma questão de querer ajudar vocês aí no ataque o projeto era pra mim ter trazido faz tempo porque vários tinham perguntado pra mim sobre o que eu achava a diferença das duas então, tá aí a minha opinião sobre isso se você não for inscrito aproveita se inscreve no canal Big Tamba aí deixa aquele likezão aquele comentário positivo que logo, logo estamos com um vídeozão novo pra vocês no canal fechou? tamo junto fico com Deus é nóis tchau 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 tchau